E agora, malandro vem devagar, pois o vento que vem tá lá, vem cacá Anderson Alcalde, o vendedor de travesseiros Truta, eu vendia travesseiros e foi vendendo travesseiros que eu conheci Morava na travessa, atravessava o riozinho com tração das pernas Trezentos, era o número de sua casa, tranquila, filha, tinha os travesque Vezes outras, traquinavam com os meus travesseiros, eu estou trabalhando Tranças, usava no cabelo uma flor verde, tra, chave de rendas, tricotado Travei um papo no ar, o aroma do trigo, convidou-me a tomar um chá Destravou a tranca, tratei de entrar, Davi, trola, a trilha, a sintonia de Strauss Eu lembrei de Zaratus, tra, tra, dos movimentos atuais, acesas, trufas, na estande Trotsky, serviu, traquinas, trocamos os olhares A tração aumentava, eu tracei um plano de traçá-la, mas nunca, uh, tra, passamos a sala Trinta, era a idade que demonstrava, assim, devia sozinha, eu vinha de Minas Tratante, me chamou, aqui está o trato, trouxe-lhe o queijo Mais de meses, nunca, por um tris, não saiu beijo Pena, pena, os meus travesseiros não eram de penas Transitava como num tele de Larvontrie Em abis, trações, transmutei-me em transperiféricos Os trevos tramavam o meio tropicão, em transo, os muros tocavam de luz Traçando poste a luz, estroba o copica trêbolo, travei o cu Trezentos Normalmente, eu estava de frente Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata Ninguém atende, transe不管 a memória A vizinha, que tinha os traços faciais da minha tia E o atrofiado ao andar da minha avó, tragando um charuto Aponta e me diz Moço estranho, eu lamento se eu vou te frustrar Você está sonhando A mulher que está atrás foi encontrada há anos do avesso Soldando plumas de seus travesseiros Dentro do trem eu acordei com a multidão truculenta Invadindo o vagão e jogando-me contra os meus travesseiros Gol! Gol! Vai se neto! Gol! E agora, malandro vem aqui vagar Pois o vento que vem está lá, vem cacá